Boa tarde, minhas princesas. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Estamos aqui, né, para fazer mais um projeto do nosso canal, né? Então, meus amores, aqui nós vamos fazer um Papai Noel e uma Mamãe Noel numa lata de leite, viu? Vamos reciclar essa latinha de leite, ó. Eu não vou tirar o papel para proteger mais, né? Porque tirando o papel, às vezes, se morar em ferrugem, né? Para proteger mais. Então, essa aqui é uma lata de leite normal, né? Não tem problema de mostrar, não. Lata de leitinha. Eu vou abrir aqui, porque eu vou passar uma cola. Tá cola aqui para segurar melhor, gente. Viu? Então, eu vou passar aqui uma colinha. Aqui dentro dela, meus amores, eu botei umas pedrinhas de brita, aquelas pedrinhas de construção, ó. Viu? E aqui, eu cortei, ó, dois pedaços de tecido. Viu? Cortei... Amassado, mas depois desamasto. Ó. Cortei esse aqui de 22 por 16, viu? Ó, 22 por 16. E esse aqui também. Esse aqui eu cortei na malha, porque eu não encontrei o tecido vermelho sem ser malha. Mas o ponto seria mesmo que fosse todos dois algodão, né? Mas não tem problema, não. Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha na máquina, emendar. Que é para a gente cobrir a nossa lata, viu? Aí, depois, eu venho para a gente cobrir a nossa lata. Aqui, meus amores, a gente vai marcar aqui o meio, ó. Bem o meiozinho da lata, né? Pronto. O meio é aqui, ó. Aí, a gente vai colocar, colar, aqui, ó. Bem colando a boquinha, ó, viu? A gente vai colocar aqui, colar, passar uma colinha aqui. Aí, dividindo, ó. Viu? Aí, dividindo aqui, para os dois lados ficarem assim, ó. Igualzinho. Viu? Vai ser o lado da menina, né? E o lado do menino. Inclusive, isso aqui, eu já fiz sendo um casal dançando. Mas hoje, eu vou fazer um casal do Papai Noel, viu? 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 Na lata aqui, gente, eu vou passar cola, com essa cola branca, ó. Que é melhor para pregar o tecido. Porque se a gente passar a cola quente, né? Fica assim, os bolões. Aí, eu vou passar cola branca nele todinha. Vou colar, aí depois eu passo a outra. Aqui, meus amores, ó. A gente vai passando a cola, né? E vai esticando, ó. Que ela é ficando assim. A parte da malha, já não precisa esticar, né? Assim, tanto. Porque você já sabe que a malha já, né? Aqui, eu passo mesmo com o dedo. Porque a cola, não tem problema. Ela não mancha. Aqui tem que ficar bem igualzinha, ó. Ela é assim. Ela mancha agora, né? Mas é para ela seca, pronto. Ela fica bem... Agora, tem que ficar igualzinha. Para tirar, né? As pulgas. Aqui, ó, o seio guarda bem certinho. E aqui, ó. A gente passa a mão para tirar o vento. Viu? Para não ficar nenhum arruguinho, ó. Aí, agora aqui, esse restante, a gente faz com a cola quente. Aqui embaixo, eu vou tirar mais um pouquinho, né? Para eu fazer, ó. O acabamento daqui, ó. Da nossa latinha, viu? E aqui de trás também. Aqui, minhas princesas, ó. Eu colei. Está molhadinha. Porque eu colei com cola branca, né? Parece que ela está assim, molhadinha. Mas, se ela secar, né? Ela fica bem legal. Aí, aqui, ó. O que sobrou. Eu vou fazer um franzido. Aí, eu vou puxar aqui o franzidinho, né? E vou colocar um fundinho de... Ó, já cortei de feltro. Ó, já cortei de feltro. Ó, já cortei de feltro. Fica a dois lados, ó. Viu? Aqui é porque está molhado, gente. Ó, mas quando secar, fica normal. Aí, aqui, a gente vai colar, ó. Vai levantar aqui e vai passar cola, ó. É para ficar bem firmezinho. É para ficar bem firmezinho. Para quando a gente mexer, não ficar o tecido soltando, né? Ih, mas hoje está barulhento. Agora, a tarde é assim. Eu não gosto nem de gravar a tarde. Está muito barulhento. Bom, meus amores. Aí, aqui, a gente vai passar uma colinha, ó. Eu não sei nem como a cola está pegando bem, porque ela está molhada. Olha só o tecido, né? Já tem porque você passar o dedo em cima, ó. Um pouquinho de cola, já suja. Aí, ó. Isso aqui é pelo de cola. Então, meus amores, ó. Vamos virar a nossa latinha. Né? Ó. Tirar o vento, né? Vamos cortar o vento. Para ela ficar assim, certinho. O ladinho vermelho e o ladinho estampado. Entendeu? E, meus amores, ó. Só para fazer os acabamentinhos aqui de cima, ó. Eu vou usar essa fitinha. Mas, vocês podem usar o passamanaria. Vocês podem usar o que vocês quiserem, viu? Qualquer coisa que vocês quiserem. Um viés, um viés estampado. Viu? É aqui, assim, ó. Vou colar para o meu lado, né? Porque não tem como eu colar para o lado de vocês. Mas, vou colar toda assim, ó. Vou colar essa fitinha amarela. Porque ela tem umas coisinhas amarelinhas, ó. Na roupinha dela. Essa roupinha estampada é da Mamãe Noel. Minhas princesas, vocês... Não deixem de visualizarem, viu? E nem deixem de dar os likes. Assim que vocês começarem a ver o vídeo, que abrir o vídeo logo, aí vocês já dão o likezinho. Assim que eu faço para minhas colegas. Porque o like é muito importante, né? Para a gente. E também é importante para o YouTube. Para o YouTube saber, né? Que tem alguém que está gostando do trabalho, né? E o YouTube vai mandando para mais pessoas, viu? E assim o canal vai aumentando, né? A tendência da gente é melhorar, né? É isso que todo mundo quer. A gente trabalha já no pensamento de melhorar, né? E vocês são quem me ajudam, né? Nessa parte. Pronto. Agora nós vamos cortar um redondo. A gente faz um fuchico bem grande para colocar aqui. Fazer uma gola. Aqui, meus amores, ó. Para fazer... Aqui eu vou fazer o colarinho redondo, né? Então, eu cortei, ó. 20 centímetros. Está com 24. 24, ó. De cada, viu? O arco foi aqui para cortar 20. Assim. Então, ele aqui todo, ó. Ele está com... 34. 34. 34. 34, viu? Aí nós vamos fazer o quê? Vamos dobrar... Aqui. Né? Eu estou cortando para vocês verem, ó. Vamos dobrar aqui. Né? E vamos dobrar aqui, ó. E aqui a gente vai cortar. Um pouquinho de cortar, porque está grosso, ó. Não importa. Aí ele ficou o quê? Ficou um redondo, não foi? Para ter malha é ruim, gente. Corta. Né? Aí agora nós vamos franzir, fazer tipo um fuchico grande, que é o colarinho, viu? Aqui nós vamos fazer aquele fuchicão. Aqui nós vamos fazer aquele fuchicão. Aqui, minhas princesas, ó. Terminei aqui, né? Nosso fuchicão. Ele ficou com 20, 21, viu? Depois de cortado. Ai, pegou no meu dedo. Desse lado aqui é malha, gente. É mais ruim. Eu não tinha, né? O que eu falei para vocês, um tecidozinho de algodão. Olha, a malha nele é mais ruim da gente. Mas eu vou dar um... Eu vou dar umas aberturinhas nele aqui, ó. Para eu não poder passar cola aqui, ó. Porque eu quero que ele fique bem coladinho, ó. As partes. Aqui do mesmo jeito, ó. Para não levantar isso aqui, ó. Senão, não dá certo quando a gente for pregar. Aqui, meus amores, nós vamos colar aqui, ó. Deixa eu ver que ela é o lado. A gente vai colar assim, ó. Para ficar... O colarinhozinho aqui, que vai ter a costura igual com essa, ó. Tá vendo? Cada estampinha igual com o seu ladinho, ó. Viu? 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 Aqui, ó, é a golinha, né? Da roupa Meu Deus, esse fio de cola Ó, meus amores, como é que fica, né? Tá vendo, ó? Bem certinho, ó Costura com esse, ó Lado com lado, viu? Aqui, meus amores, ó Eu já fiz as cabecinhas, ó Essa aqui é a cabecinha da mamãe, né? Deixa eu colocar assim pra não ficar torta Essa aqui é a cabecinha da mamãe Noel, ó E essa aqui é a cabecinha do papai Noel, ó Ó, eu não fiz essa cabeça pra vocês verem Porque essa cabeça, gente, é o mesmo modelo da cabeça que eu fiz ontem Né? Que foi na... ontem não, ontem foi domingo, sábado Que foi naquela... na vovó... na vovó agulheiro Então, se vocês quiserem ver a cabeça, é só olhar o vídeo da vovó agulheiro, né? Vocês vão ver que é a mesma cabeça Aí aqui, gente, eu vou colar assim, ó Ela aqui vai ficar do lado do tecido estampado, ó Né? Que ela é a menina E ele vai ficar do lado do tecido vermelho Porque ele é o menino, ó Viu? Então, eu vou colar eles aqui Vou colar mais ou menos assim, ó Ó Viu? Depois de colada, aí eu venho colocar os bracinhos Tá bom, meus amores? Pra colar, você levanta aqui a barba, né? Baixa um pouquinho aqui E passa a cola aqui, gente Ó, nessa parte Ó, isso aqui não é difícil fazer Esse Papai Noel Essa cabeça não é difícil fazer, viu? Aí aqui, você vai colar desse lado, ó Do lado vermelho Depois que é coladinho, você vai soltar aqui, ó Vai soltar aqui a barba E, ó Do ladinho aqui vermelho É que eu vou arrumar, né, gente? Tô colando agora E a outra, vocês vão colar desse lado estampado, ó Ó, meus amores Como é que tá ficando, ó Tá lindo, não tá? Nosso casalzinho, ó Aqui, pra vocês viram, né? Tendo uma latinha Aqui vai ficar bem Vai ficar sequinho, gente Esse lado é o ladinho dela, né? Do vestidinho dela Esse lado é o ladinho dele de vermelho Com o goruzinho, ó Aí agora, meus amores Eu vou preparar os bracinhos Enquanto elas secam mais, viu? Que ainda tão molhadinho aqui Aqui pros bracinhos, ó Eu cortei 18 centímetros, né? Ó Cortei 18 centímetros, né? Porque eu tanto coloquei aqui pra dentro Como coloquei pra costura, né? E nele aqui todinho No bracinho Ficou com 11 E aqui embaixo, gente Ainda deixei só um pouquinho mais larguinho Ficou com 12, viu? Os dois bracinhos, ó Aí aqui, gente Eu cortei, ó É tanto pó Aí aqui eu cortei a manguinha, ó A manguinha tem 14 Aí a largura Tem 17 Aliás A altura, né? Que é a maior Deixa eu ver aqui de novo É 17 Por 14 Viu? É a manga Só que eu tô achando que ela tá larga Deixa eu ver aqui uma coisa É, até que larga ela não tá, não Ela tá grande aqui Tirar um pouquinho aqui Aí eu vou medir, viu? Pra vocês verem Olha, porra, torta Ficou um buraco Ela ficou agora com 15 Por 14 Viu? Aí é uma estampadinha, né? Que é da menina E é uma lisa Que é do menino, né? Tem uma vermelha Que é do meninozinho E a estampadinha Que é da menina Os bracinhos Viu? Da nossa Da nossa menina, não Do nosso papai noel Aqui, gente Eu corturei as manguinhas, ó E desvirei, viu? Ó Desvirei a manguinha E essa aqui também Essa aqui é a do papai noel, né? E a outra é da mamãe noel Essa aqui é de malha, ó Viu? Como é mais difícil Não é tão difícil Não é mais difícil, não, gente É mais... Deixa eu ver O que eu quero dizer Eu tenho que olhar aqui Os ladinhos, né? É mais difícil, não É assim, mais diferente, né? Do que eu com tecido de algodão Mas essa aqui ficou bem bonitinha Ficou bem justinha, ó Eu vou dar até uma apertadinha na outra Vou ficar mais justinha também Que eu acho bonitinha assim, ó Mais justinha Né? Ó Aqui é o bracinho com a manguinha, né? Esse aqui eu vou dar mais uma apertadinha, ó Porque ele tá um pouco empolgado Aqui minhas princesas, ó Eu coloquei esse Esse aqui é uma Às vezes eu esqueci o nome A gente compra uma pó assim mesmo Em ponta de toalha, essas coisas Aí eu cortei, ó Os dois E aí eu vou colocar Nas manguinhas Aí aqui, gente Eu passo uma colinha, ó Segurar, né? Aí esse aqui, ó Eu colei, ó Viu? Aí eu vou colar nela aqui Todinha, ó Vou colar ou costurar, viu? Se vocês quiserem costurar Eu cortei grande Eu não gosto que sobra Pra não estragar Vocês podem também costurar, viu, gente? E aí Aqui atrás, ó Na parte de trás Então eu vou dar aqui Uns pontinhos, ó Pra segurar a manga No braço Vou fazer nessa e na outra Aí essa aqui, ó O lado estampado Vou colar o braço aqui, ó E ele fica vindo pra cá, ó Igual com essa rendinha que eu coloquei Tá vendo, ó Braço estampado do lado estampado E o outro braço do outro lado Viu? Aqui, meus amores, ó Tô colando os bracinhos agora Ainda tão mole Aí aqui eles vão ficar assim, ó Viu? Aqui, meus amores, ó Tá pronto O nosso casalzinho, né? Papai Noel Mamãe Noel Aí agora aqui, gente Eu cobri uma caixinha, ó Pra fazer um presentinho E aqui eu vou cobrir essa outra Caixa de fósforo Ó, comprei uma caixa nova Que eu vou cobrir pra fazer Outro presentinho É pra colocar nas mãozinhas, viu? Vai ser rapidinho Aqui, minhas princesas, ó A caixinha que eu fiz de presente, ó Pra ficar na mão dele Pro Papai Noel Da Mamãe Noel Agora eu vou cobrir essa, ó Que é a caixa de fósforo, viu? Aqui, minhas princesas, ó Peguei a caixinha Essa aqui foi uma caixinha que eu fiz Com papelão maiorzinha, né? Gente, eu não sei Mas depois eu vou olhar o vídeo Eu tô achando que o vídeo tá assim Não sei, tipo pulando Posso estar enganado E aí de cima eu fiz com a caixa de fósforo Vocês tiram os palitinhos de dentro, viu? Porque é pólvora, né? Pra não dar problema E coloquei aqui no cantinho Aí aqui, gente Eu vou colar aqui, ó Pra ele ficar Eles dois ficarem assim, ó Segurando, viu? O presentinho, ó Nas mãozinhas Tá bom? Aí depois eu colar aqui E aí nós termina Aqui, minhas princesas, ó Nós terminamos Terminamos o nosso trabalhinho de hoje, ó Tá vendo? Gente, eu tô achando Que ele tá pulando esse vídeo Não sei o que é Pra mim o vídeo tá assim, ó Pulando Ó Terminamos o nosso trabalho de hoje, viu? Ó Papai Noel E a mamãe Noel, né? Dois Ó Trabalho terminado Uma lata de leite, gente Tem um papelinho bem por aqui Mas depois eu tiro Aí aqui eles estão com os presentinhos, né? Nas mãos Vocês viram, ó Eu coloquei, né? O presentinho nas mãos Então, gente O nosso trabalho de hoje tá concluído E eu vou Vou ver se tá a tempo aqui, gente Eu vou ler aqui Mandar um abraço aqui pra vocês, ó Mandar um beijo pra Emília Costa Margarida Bueno Madalena Garrote Berenice Andrade Maria Lúcia Maria Geralda Keliane Santos Patronilha Oliveira E Márcia de Burso, viu? Gente, eu quero mandar um abraço Pra essas meninas Pra essas princesas E pra todas vocês, viu? Pra todas as minhas princesas do meu canal Que Deus abençoe a cada um de vocês A irmã Maria José De Belfort Roxo, né? A irmã É... A irmã Meu Deus, que não é o nome dela Raquel Sardene, né? Sardelli A irmã É... Mari Mairinque, né? Todas as irmãs, gente É porque na hora a gente esquece o nome, viu? Mas eu quero mandar beijos e abraço Pra todos vocês Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Que é amanhã, viu? Espero que vocês gostem, gente Hoje já é 20 E nós só temos 10 dias Vamos dar uma turbinada, né? Pra esses 10 dias Ver se a gente faz alguma coisa, viu? Obrigada por tudo Deus abençoe Até amanhã Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau